Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, ó, o Pedro deu spoiler falando que já tá aqui de volta, hein? Estou de volta, voltei. E hoje o Pedro tá aqui, a gente vai falar, a gente vai dar 5 dicas pra você ficar estiloso, sem gastar muito. E aí, aqui no canal já tem várias dicas minhas pra isso, então, nesse vídeo vão ser as 5 dicas do Pedro. Vai ser minha vez, vai ser minha vez de entrar aqui e roubar sua cena. Ó, mas tem que segurar o dinheiro, hein? Exatamente, galera. São aquelas dicas pra, ó, segurando. Que quer economizar, mas também que quer se manter no estilo. Então bora lá pra gente não enrolar muito, qual a primeira dica que tu tem aí? Ó, eu já posso passar a primeira dica, uma coisa simples, né? Tênis branco, que a galera aí, tipo, costuma criticar bastante, mas que, pô, faz muita diferença, cara, tênis branco. É, e o bom do tênis branco foi até o que a gente tava conversando aqui antes, não necessariamente ele precisa ser de marca. Exatamente, precisa ser de marca. Qualquer tênis branco já dá um contraste maneiro no look. Na C&A, na Renner, tem... Cara, C&A e Renner, disparado, tênis, tipo, menos de 100 reais, cara, acho que 70, 80 reais o tênis. Tipo, tênis bonito ainda. É. E você consegue montar um look maneiro com o tênis. É, e o tênis branco é isso, galera. Tem até um vídeo aqui no canal de várias formas, acho que são cinco looks com tênis branco. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada depois. Uma olhada, né, pros meninos baladeiros aí, por favor, não vá com tênis branco pra balada. É, é isso aí. Que, cara, é verdade. Ó, eu fui teimoso uma vez, fui, o tênis voltou todo preto. Ó, tênis branco não rola, balada não rola, festival de música. Exatamente, cara. Rock in Rio, Lollapalooza, tênis branco, cara. É, tênis branco, tênis branco mais pra um shopping, entendeu? É, isso aí. Os rolês mais light, assim, que não vai sujar o tênis. É, exatamente. E bora aí, segunda dica. Cara, segunda dica, pulseira, né, aproveitar que eu tô usando já aqui, né, já vou engatar esse assunto aí da pulseira. Cara, eu acho a pulseira essencial pra você usar no seu look, tipo, dá pra montar com muitas e muitas e muitas coisas, cara, pulseira. E você acha... Mas você acha legal, tipo assim, um grupo de pulseira, né, a dica é essa, tipo... É, é sobre isso que eu ia falar agora, tipo, a maioria das pessoas geralmente usam uma, eu não curto muito, eu acho que seria maneiro você usar pelo menos três pulseiras, sabe? Que aí não fica, tipo, tão pouco, mas também não fica muito, sabe? Fica uma coisa bonita, entendeu? Aqui tem três pulseiras diferentes de couro e que você acha até por menos de 50 reais, tipo, 35 reais, 30 reais aí, online você consegue achar. É. E é uma coisa que faz muita diferença, cara, chama a atenção, sabe? Dá um tchan no look. É, e aí, é o que... Até eu tava falando com o Pedro. O legal da maneira até que ele usou, porque, tipo assim, ele não tá... Tá só com as pulseiras ali, então não tá exagerado. Foi até o lance que eu falei, ah, tipo, no meu caso, eu gosto de usar pulseira assim também, um grupo de pulseiras, mas quando eu tô com o anel assim, eu não boto muita, porque senão dá uma carregada, fica meio pesado. Então, esse é o lance, é você equilibrar ali o look pra você não passar de estiloso pra ridículo. Sim. Isso acontece. De repente, cara, daqui a pouco tá igual uma árvore de Natal, então... O bicheiro que tá todo assim... Você equilibra. Você tá com o anel, tá com o relógio, então você vai equilibrando, é legal ali dividir nos braços pra não ficar muita coisa num braço só. Sim. E aí foi até o que eu tava falando, no caso dele, levanta os dois aí. Tipo, se ele tivesse, fosse usar anel, seria interessante ele colocar no braço de cara. Colocar numa outra... É, na outra mão, porque aí não fica muito carregado. E aí, galera, acabou que eu não falei aqui antes. Se você não conhece o Pedro, o Pedro, ele tem perfil lá no TikTok... No Instagram, no like... No Instagram, no like, tem canal aqui no YouTube também... Que tá parado, mas que eu vou voltar. Vai voltar, vai voltar. Então, ó, se você não conhece o Pedro, tá aí, eu vou deixar os links das redes dele toda aqui na descrição do vídeo, você vai lá dar uma olhada. Calma aí que o vídeo acabou não, a gente só deu duas dicas... Ainda tem mais três aí pra você. Ainda tem mais três dicas, vai lá, diz aí qual é a terceira. Ó, a terceira, cara, pega a sua jaqueta ou a sua blusa de mão comprida, puxa ela, tipo, mas não puxa até aqui em cima, senão vai ficar um negócio muito estranho até lá em cima e vai acabar com uma blusa normal, sabe? Uma coisa que é da hora você fazer, uma coisa que dá um estilo maneiro, é você deixar um pouco depois do cotovelo, até aqui mais ou menos onde eu tô marcando... Um antebraço. Sim. E seria interessante também colocar um relógio ou umas pulseiras, geralmente eu deixo até aqui quando eu quero mostrar que eu tô com um relógio ou pulseira ou alguma coisa ou até um anel, ficaria um pouco mais interessante, daria um pouco mais de estilo, eu acho que fica bem interessante isso que eu falei, essa questão da jaqueta ou da blusa de mão comprida. E aí você deixar o antebraço à mostra, isso dá a impressão de que você é mais magro, isso também dependendo do porte da sua jaqueta, você colocar até aqui e aí você puxa e não deixa aquilo tudo embolado aqui, você vai ajeitando, vai distribuindo e aí o ombro aqui geralmente fica um pouco mais pra cima e ainda dá a impressão de que você é mais forte. Exatamente, essa é a verdade. Inclusive tem um vídeo aqui no canal com algumas dicas pra você parecer mais forte com as suas roupas, eu vou deixar aqui, também tô deixando mais vídeos aqui na descrição do vídeo, mas enfim, são coisas pra você ver que são dicas que vão complementar essas do Pedro aqui. Essa de deixar o antebraço à mostra, cara, eu uso direto. Eu também, cara, eu tô usando muito ultimamente. Eu curto muito, eu já boto lá a jaqueta ou o casaco, a primeira coisa que eu faço é já levantar aqui. Quarta dica, boné preto. Essa daí pros meninões que gostam de sair bastante, quer estar no estilo, cara, boné. Só por favor, não vai de boné pra balada, é uma coisa que eu acho um pouco estranho, pelo menos, isso é uma coisa que eu acho que é mais particular da pessoa, né? Eu pelo menos não curto você ficar de boné em lugar fechado, tipo uma balada, por exemplo. Sempre quando eu vou, eu vejo alguém usando, eu fico, cara, tipo balada já é escuro, sabe? Às vezes o cara bota o boné pra frente, fica tudo tampado, só vê a boca dele pra fora. Você fala, cara, tem alguém aí? Por favor, não usa boné em balada e de preferência, cara, da cor preta, tipo, pelo menos aí, eu acho que vai da pessoa, né? Eu uso bastante preto, cara, boné preto, boné preto, porque dá pra combinar com qualquer look, fica uma coisa da hora, fica bastante estiloso. E o lance de ser o boné preto, o que acontece? Às vezes você, como a gente tá dando dicas aqui pra você não gastar muito, e aí você não tem como comprar vários bonés ali pra você ficar, né, mesclando nos seus looks. E o preto é uma cor básica e, assim, ele não é tão marcante como, sei lá, um boné vermelho, aí você tá sempre com um boné vermelho, você vai virar o cara do boné vermelho. Exatamente. Tipo, o cara, Pedro, que Pedro? Pedro do boné vermelho. Então, o preto já não dá tanto essa característica, assim. E também o vermelho, ele é muito cheguei, né? Você de longe já vê que a pessoa chegou, né? É, mas é legal, tipo, não tô dizendo que não é interessante ser. Não, assim, mas sempre, 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 entendeu? E isso, é, se você só tem como investir em um, vai o preto que ele é básico. Que combina com tudo, cara. Exatamente. O vermelho, você iria depender do que você iria usar, tipo, na camisa, na calça, no tênis. No boné preto, cara, você pode botar qualquer coisa que tudo vai combinar. Tudo combina com o preto. E aí, agora, bora pra quinta e última dica. Antes da quinta e última dica, se você é novo aqui no canal, chegou por conta do Pedro, não esquece, se inscreve aqui no canal. Deixa o like também, que é muito importante. É isso aí. Curte o vídeo, que aí o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo. E ele vai mandar, sempre que eu postar vídeo aqui no canal, você vai clicar no sininho aí também, beleza? É isso aí, quero ver. Bora lá, quinta dica. Cara, quinta e última dica, meias. Cara, eu, ultimamente, tô numa vibe de meia aqui, meu amigo. Mas é meia o que, meia? Meia, cano longo, aquelas cano alto, né? Tipo, eu geralmente uso só quando eu tô de bermuda. Cara, pra andar de skate, pra ir no shopping, eu sempre procuro uma meia da hora. Quando eu vou, tipo, por exemplo, andar de skate, eu boto, sei lá, coloco um vanjo com uma meia branca, sabe? O vanjo dos outros com o preto, esse que eu tô usando. Eu boto com uma meia preta e uma bermuda, cara, fica top também. Ou, às vezes, até com uma meia cano alta preto. Fora que também tem várias mesas estampadas também, que você dá pra combinar vários looks. E que fica muito interessante. Que, cara, super recomendo uma coisa que... E aí, uma questão da meia, vamos lá. O Pedro, ele é bem alto. Então, pra ele, não tem essa questão de, tipo, Ah, sou baixo, posso usar meia de cano alto? Porque essa é uma pergunta que vocês me fazem direto nos vídeos aqui de meia de cano alto. Lá no Instagram, vocês estão me perguntando, tipo, Ah, sou baixo, posso usar meia e tal de cano alto? É o seguinte, a meia de cano alto, ela vai te dar uma encolhida. Mas, se você curte muito usar e você não é tão alto, É só você escolher uma meia que ela não vai fazer muito contraste com o seu tênis. No caso que ele falou do Vans Old School, que é o preto, Você coloca uma meia preta, que aí não vai ficar muito contraste quanto se fosse a meia branca. O branco dá bastante contraste. É, mas no seu caso, que você é bem alto, quanto você tem de altura? 1,86. Então, já que você... Bem alto. É, eu já tenho 1,73 e aí eu evito fazer muito contraste na meia. Assim, eu não sou muito baixo, mas também não sou alto. Então, tem a estatura ali... Querendo ou não, o branco deixa você mais esticado, porque tá chamando a atenção ali pra baixo, sabe? É, mas a questão é o contraste, às vezes, que faz a cor do sapato, a meia e a bermuda. Então, a ideia é você fazer o mínimo de contraste possível com a meia, Com o seu sapato, ou com a sua bermuda, ou com a sua camisa, que aí não tem isso. Mesmo sendo baixinho aí, você vai conseguir usar e vai ficar maneiro. Beleza? Então, essas foram as 5 dicas do Pedro aqui, ó. Você ficar estiloso sem gastar muito dinheiro. Vai nas dicas do Pedro aí. E que faz muita diferença pro seu look aí, pra ir pra balada, pra ir pro shopping, pra ir pra qualquer rolê. Você pode estar encaixando essas dicas aí, que te garanto que vai dar bom. E eu quero fazer um desafio pra vocês. Eu quero todo mundo comentando aí embaixo qual dessas dicas aí você mais gostou e que você vai colocar em prática aí na vida de vocês, beleza? Ó, eu quero ver, porque depois eu vou estar olhando aí nos comentários, eu vou estar curtindo os comentários aí da galera que estiver comentando bastante aí qual foi a melhor dica, beleza? Então, é isso aí. Valeu, galera. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Uou!